Você sabe meu ponto fraco, usa e abusa Fala que me ama, mas só me quer na cama E depois diz que vai embora, e não responde minhas mensagens Me deixando na saudade, ai que vontade de você Ai que vontade do nosso love Daquela sentada que é gostosa, daquela pegada que me envolve Ai que vontade do nosso love Daquela sentada que é gostosa, daquela pegada que me envolve Você sabe meu ponto fraco, usa e abusa Fala que me ama, mas só me quer na cama E depois diz que vai embora, e não responde minhas mensagens Me deixando na saudade, ai que vontade de você Que vontade do nosso love Daquela sentada que é gostosa, daquela pegada que me envolve Ai que vontade do nosso love Daquela pegada que me envolve 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 Eu vou te ver Obrigado.